Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 9 de Prenticoaster. No último episódio, contratamos novos funcionários para o nosso parque. Quem não viu, será, tá? Bom, vocês colocamos essa roda gigante e fomos expandir para cá, nessa parte do Parque. Por aqui eu preguei por uma montanha-russa nova, tá? Mas eu quero pôr essa nova parte por aqui, tá? Ah! Olha, gente! São mo Atlantis. Hã? Ah! Aaaaaah! 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 É o seguinte galera Claro que esse parque aqui vai estar para finalizar Aí eu vou pensando que tem mais que eu espumo no próximo parque Tchau Bom Agora eu vou ter um pico solchado aqui Galera, eu acho que é bom eu pôr um crédito de funcionários por aqui Para quem quer essa parte ficar Merda, o Insane te quebrou Mas acho que saquei lá metrânico a caminho Aqui é uma placa que indicar a site de funcionários Mas não tem Bom, e agora saquei uma site de funcionários por aqui Bom, e agora saquei um pedaço de funcionários por aqui Bom, e agora saquei um pedaço de funcionários por aqui Bom, e agora saquei um pedaço de funcionários por aqui Bom, eu arrumei aqui um caminho para ser mais fácil para as pessoas chegarem aqui na outra roda gigante. E o que eu andei pensando é por essa pista de kart, galera, para não se espalha cair muito acente, galera. Mas eu espero que sim, tá? Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.